Três recomendações às terças, hoje, sobre livros que se passam no verão ou que têm uma ligação emocional muito grande com o verão. Podia-vos falar novamente do This One Summer, da Guilherme Tamaki e da Mariko Tamaki, mas não, não vou falar sobre ele, vou falar sobre outros três livros. Mas fica esta recomendação porque é um livro que eu adoro, porque nunca é demais falar dele. Vou começar, então, por uma autora clássica, aliás, estes são todos clássicos, cada um do seu género diferente, mas são todos clássicos. Summer, da Edwarden. Por acaso, esta capa, para mim, é um bocadinho mais primaveril do que necessariamente verão. Este é um dos livros da autora, juntamente com o Ethan Fromm. O professor do Ethan Fromm ser um livro mais de inverno, completamente de inverno, que fogem mais às temáticas normais de Edith Wharton. Agora ia chamar-lhe Edith Fromm. Enfim, porque Edith Wharton, numa parte daquilo que ela escreveu, passa-se em Nova York, isso é uma crítica de costumes. E o Ethan Fromm e este, o Summer, são livros que se passam mais no campo e são menos sobre os urbanos de classe média alta ou classe alta do final do século XIX, início do século XX. Portanto, fogem um bocadinho desses moldes. E daí eu estou tão interessada em ler este livro, porque este é um dos que eles me não li. Por acaso, é espiada porque aqui atrás, na descrição sobre o livro, diz algo como Edith Wharton called Summer or Hot Ethan. Portanto, isto, eu adorei o livro do Ethan Fromm, porque me deixa muito interessada em ler este livro. Não vos vou falar muito mais, a não ser uma outra frase que está aqui escrita atrás, que é E eu consegui dizer esta palavra demais na cidade, que é um postado que eu nunca consigo dizer nos Estados Unidos. Festa. Já foi feita. A festa, óbvio. Também sobre o verão. Mas neste caso, num tom completamente diferente. E também nos Estados Unidos. Aliás, estes são os três dos Estados Unidos. Muito interessante. É o Dandelion Wine, do Ray Bradbury. Isto é uma trilogia que engloba Dandelion Wine, Something Wicked This Way Comes e o Farewell Summer. Eu tive quase para pôr aqui o Farewell Summer, mas depois já estava a ler as sinopse cá atrás. Pelo menos não é sinopse, enfim, estou-me a faltar o nome. Estava a ler o texto sobre o livro e achei que fazia mais sentido falar sobre o Dandelion Wine. Não só pelo primeiro, mas eu penso que será aquilo que representa melhor esta relação de verões gigantes. Aqueles verões, aqueles verões, aqueles verões que normalmente associamos à infância, os míticos. Três meses de férias. Que ninguém tem três meses de férias, mas são três meses de férias. E é um pouco isso que aparece aqui neste livro, ou pelo menos é aquilo que eu estou à espera de apunhar neste livro. Obviamente que é uma experiência não no feminino, mas está-me a falar de algo que é inspirado na própria experiência do Ray Bradbury, os verões que ele tinha quando era jovem, os verões que ele tinha nos anos 20. Há 100 anos atrás! Estou agora a fazer aqui uma reviravolta um bocado estranha. Portanto, é de aqueles livros que eu tenho muita curiosidade em ler. E eu gostei muito do Something Wicked, da Sir Wake Comes, apesar de ser um livro estranho. Ray Bradbury tem sempre alguma estranheza no meio daquilo que ele escreve. É onde é que eles gostam, tenho muita curiosidade. Depois, o próximo livro. Uma mistura explosiva de Uku Prat e Mil Manara em Verão Índio. É uma das bebês que eu mais gosto, porque adoro a mistura da... Deixa eu ver se isto não tem aqui nada que não posso mostrar, porque algumas destas páginas têm bolinha vermelha. Eu gosto muito do D'Arte do Uku Prat, que foi quem é que fez o Corpo Maltese, que é uma das minhas bebês preferidas. O Manara, que ainda é vivo, faz BD com bolinha vermelha. Basicamente é aquilo que eu vou falar sobre ele. Mas também gosto e tem algumas histórias interessantes. Umas mais do que outras, obviamente. O Verão Índio. É sobre o... Isto é engraçado. Uau, este livro tem a minha idade. Depois é assim, a arte de qualquer um deles é absolutamente fantástica. As Aguarelas Duque, pronto, são lindas. Mas isto é sobre os Estados Unidos. Quando ainda estavam a ser descobertos, ainda haviam índios, que não eram índios, eram indígenas. Agora já não se pode dizer que são índios, mas naquela altura... Enfim. E depois é ver como é que estas comunidades... Olhavam umas com as outras. É este livro que me fez confundir uma coisa no... Como é que se chama? Na letra escarlate. Porque há aqui uma personagem que tem uma letra escarlate. Aquela Senhora da Vermelho. Pronto. E pronto. É uma BD que eu gosto bastante. Que recomendo se encontrarem a um bom preço. Às vezes ainda se consegue encontrar, se somente encontrar estas edições da Mary Bérica. Nas edições... Se houver edições mais recentes, serão bastante mais caras. Eu acho que paguei o preço que tenho aqui atrás no livro. Mas não me digo que foi dinheiro mal gasto, porque eu adoro esta arte e adoro estes autores. Portanto, não foi mal gasto. E foram estas mais três recomendações à terça de livros que se passam no verão. Já não eram algum destes livros? Ficaram curiosos com algum deles? Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo. Digam-me tudo nos comentários e até o próximo vídeo.